Olá turminha, bem vindos aqui a mais um vídeo do canal do Ordenham Motorcycle. Hoje vai ser o primeiro unboxing aqui do canal. Estou um bocado na expectativa do que é que vai ser deste vídeo, não tenho bem a certeza. Estou a fazer este vídeo uma hora um bocado estranho, tendo em conta que estou a trabalhar dia sim dia não, das sete às duas da manhã, então estou a fazer este vídeo agora que cheguei do trabalho porque provavelmente estou a fazer o vídeo hoje quinta-feira, sim porque hoje é quinta-feira. Talvez sexta, sábado, lá para domingo ou segunda é que eu vou publicar este vídeo. Mas deixamos agora de tretas e vamos lá então ao que interessa. Mandei de bagóia ao moto um casaco e aqui está ele. Chegou hoje a encomendazinha. Primeira impressão. Estava a esperar sempre uma caixinha, um saco mais bonito. um saco de 50. Isto é um bocadinho alto de baixa, mas pronto, vamos lá então ver o que é que vai ser aqui. Ora bem, aqui um... Fatorinha, sim senhor. Goyamoto. Goyamoto. Sim aqui. Goyamoto. Isto de lixo. Ah pois é. Primeiro, já estava a precisar de um casaco. Já estava a precisar de um casaco porque aquele meu acérbis já tinha sofrido um bocadinho. Já estava, eu próprio já estava farto de usá-lo. E pronto. Quando eu falei com eles disseram-me que as proteções eram confortáveis. Ou seja, isto foi uma maneira indireta de dizer que as proteções eram uma rosta. Deixa-me lá ver. Sim, realmente não é muito grande. Já tem o sistema de ventilização do ar. Aqui assim, à frente. Já tem aqui o air vent. Os bolsinhos. O forro é fixo. Eu por acaso vi isso na definição. E isto é a traseira. Ora bem. O air vent. Tem tanto à frente a entrada e as saídas. Podem ver. Dois bolsos cá fora. Dois bolsos cá fora. Um bolso no interior. E é isso. Apoio da proteção. E pronto. Agora vamos lá ver como é que isto fica. Aqui eu dou umas etiquetas. Poison. Poison. Acho que é isso. Riding Gear. Pronto. Comprei este casaco porque era um casaco em cordura. E eu pessoalmente acho que a cordura não é melhor a nível de se tivermos um acidente. É melhor se começar aqui num chevinho e tal. O pessoal pensa que não mas a pele deixa passar água. E a cordura enquanto for nova não. Não. Olha. Gosto da proteção. É muito melhor. Muito mais rígida. Que a do meu acérbis. Não gosto muito. Da proteção do... Já estou a sugerir as bolas. Dos ombros. Mas tendo em conta que eu tenho ali outros. Vamos lá ver como é que isto fica. Vamos lá ver se eu acertei na medida. Um espetáculo pessoal. E aqui a barriga do meu irmão. Isto é. O meu novo Poison. O meu novo Pisaquim. Um pequeno unboxing. Isto não foi um unboxing. Isto foi um abro de plástico. Mas está aqui. O cansaquinho novo a estrear. Realmente as proteções. E pá. Realmente são confortáveis. Isto não há dúvida. Realmente. O vestido. Agora. O vestido. É. Dá outra. Outra. Outra sensação. Agora vocês perguntam. E tal. E se fores ao chão. É pá. Espero bem não ir ao chão. Espero bem não ir ao chão. Pois é pessoal. Com isto tudo. Deixo-vos aqui com este unboxing. Foi o meu primeiro unboxing. Espero ser o primeiro de muitos aqui do canal. Já sabem. É a conversa do costume. Não se esqueçam de dar o like no vídeo. Comentar o que é que acharam aqui do meu Poison. Comprado na Goiomoto. Depois vou pôr o link na descrição. Para vocês verem onde é que eu quadrilhei. E para verem o preço. E lá 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 lá. Com isto tudo na descrição do like. Comentar. Particar com os vossos amigos. E com isto tudo. Vou. Porque eu tenho que ir a dormir. Fica bem. Um grande abraço. Um beijo para as gajas. Um abraço para os amigos. Pois é. Bebê. Pois é.